Eugênia de Montirro, um nome menosprezado e ignorado ao longo da história. Mas na segunda metade do século XIX, ela foi a mulher mais importante e influente da França. Com certeza foi a primeira em relações públicas e uma grande influencer. Em uma época em que a indústria dava os seus primeiros passos, foram surgindo os primeiros tecidos industriais. Todos queriam que ela promovesse seus produtos, e se elaborou uma cor especialmente para ela. Foi a última imperatriz da França ao lado de Napoleão III. E sem dúvida também foi ela quem desempenhou por primeira vez o papel de primeira-dama. Suas amigas, a imperatriz Cice e a rainha Vitória. Mas veio a queda do império, e com ele a queda de Eugênia. E perdeu absolutamente tudo, com o agravante de ser odiada pelos franceses, que se esforçaram para enterrar o seu nome. Conheça a verdadeira história de Eugênia de Montirro, aqui no História e Biografia.